Chanti pessoas, tudo bem com vocês? Vitor Dias aqui do canal Lego Maker. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer este MOC baseado no filme do Predador, daquele com Arnold Schwarzenegger, que assisti várias vezes quando eu era criança, achava um filme muito legal, também estreando MOCs com base em filmes, né? E é isso, já de antemão, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, bebam água e sigam-me os bons! Então pessoas, este MOC vamos começar de forma diferente, vamos começar fazendo... os elementos, como as árvores e o bambuzal da floresta, de floresta tropical, é uma floresta dense, porque todos se lembram o primeiro filme do Predador, cadê o nosso Predador? Aqui está o Arrabi, nosso Predador, eu sei que este aqui não é o Arrabi, mas pra mim o nome dele é Arrabi. A árvore mais fácil que nós vamos fazer vai ser usando estas peças aqui, que são como se fosse uma pilastra, tem bastante nos sets da Ninjago, e algumas destas folhazinhas aqui. É simples, vamos colocar por cima, podem estar usando estas folhas quebradinhas, que não tem uma no meio, fica algo simples, algo bonitinho, já vamos deixar aqui do lado, vamos fazer mais uma, pronto, rapidinho, como vocês podem ver. A outra é a parte do bambuzal, é um pouquinho mais fácil, vamos pegar como base esta folhinha aqui, e colocamos um destes cilindrinhos cinza, e uma destas folhinhas aqui. Fazemos isso até completar seis, um andar de seis destas aqui, e o importante pessoal, é sempre finalizar a parte de cima com uma folhinha, e uma vai ficar virada para o lado, a outra vai ficar virada para o outro. Se vocês quiserem, podem estar completando, colocando um pouquinho mais para cá, deixando elas mais próximas, mas o importante é fazer com que tenha esta diferencinha. Vamos fazer mais algumas. Se quiserem, em uma delas, deixar a folha junto aqui com a folha de baixo, podem ficar à vontade. Esse, o filme do primeiro Predador, foi o filme que ajudou a alavancar a carreira do astro Arnold Schwarzenegger, um ator de ação que foi até governador do estado da Califórnia, não me lembro que mandato. Pronto, aqui está. Como sobrou dois, eu vou colocar mais dois aqui em cima. Tanto um aqui, quanto uma nessas aqui. E o último, vamos, antes de passar para as árvores, será um arbusto composto, que eu fiz especialmente para vocês. Vamos pegar esta peça que tem as duas saídinhas, como vocês podem ver. No canto aqui, colocamos uma. A ideia é ficar uma saída para cá e uma saída para cá. Embaixo dela, vamos colocar mais duas, com estes pininhos aqui. Uma para cada lado. A peça no final fica assim. Nesses pininhos aqui, a gente coloca um galho para um lado e o outro galho para o outro. É essa vinha aqui, esse pó, sei lá. Agora, nós fazemos, faremos uma composição com as folhas, essas folhinhas de palmeiras aqui. Uma, elas têm esse encaixe, nós vamos encaixar a parte de baixo aqui. E deixar que elas fiquem assim. Se vocês quiserem também, vocês podem estar encaixando uma mais em cima e a outra mais embaixo. Desse jeito aqui, assim. E como vocês devem imaginar, esse buraquinho aqui vai ficar nesse encaixezinho aqui. Aqui. E aqui. Prontinho. Podem ver, um arbusto bem diferentinho. Dá até para colocar um esconderijo aqui do soldado. Vou mostrar para vocês agora como fazer as árvores maiores. Então, pessoas, vamos montar aqui as nossas árvores maiores. Árvores não são moques difíceis de fazer, desde que vocês tenham as peças certas e podem usar outras peças. A mais simples, vamos começar com essa peça que eu já mostrei para vocês aqui. Que é como se fosse uma colunata, alguma coisa assim. Não é um cilindro grande. Vamos pegar e colocar um arco desses aqui. Deixa eu mostrar mais de perto. Um arco como esse, para um lado. E em cima vamos colocar o outro arco. Desta forma, aqui. Aqui nesse meiozinho, vamos colocar uma dessas peças com um furinho. Para que aqui colocamos esse cipózinho aqui. E o que vai mostrar que é uma árvore agora mesmo serão as folhinhas. Eu vou colocar essa aqui e esta aqui. Como é uma floresta tropical, pessoal, vocês podem colocar esses brotos que ficam menores aqui para baixo. Cipós, né? E essas folhagens aqui, flores exuberantes de várias cores, como vocês verão. A outra árvore que faremos é... Segue o mesmo princípio, mas vamos usar esses arcos invertidos aqui para baixo. E vamos usar também essas bases aqui. Essas bases são eslopes normais. Vamos pegar, colocamos um aqui e o outro aqui. Como vocês podem imaginar, isso aqui é para mostrar como se fossem as raízes da árvore. Formar como se fosse um caule. Vamos colocar dessa forma aqui, formando um hélico, dois arcos. E aqui colocamos mais uma raizinha. Isso aqui é para dar a ideia de que é uma árvore que se formou. Vamos agora colocar esses arcos aqui. Podem estar colocando eles em formas diferentes, em lados concorrentes, como a gente diz. Aqui entre esses dois eu vou colocar esta peça aqui, para que aqui eu possa colocar mais um outro arco. A ideia de que a árvore caiu, alguma coisa assim, e o arco se desenvolveu dessa forma. E aqui nessa ponta, mais uma pecinha furadinha, que a gente vai colocar um cipó. Como se estivesse crescendo no tronco da árvore. Aqui também vamos fazer aqueles galhos que vão se projetar dos outros lados. Vamos utilizar esta peça aqui. Estas peças, na verdade. Porque vamos fazer o mesmo aqui nessa ponta. E nessa outra. Esses arcos também aqui, pessoal, para não ficar aqueles galhos todos totalmente crescendo simétricos, vocês podem estar colocando alguns crescendo para formas, para lados diferentes. Aqui em cima, para juntar a árvore, deixando os nossos galhos mais firmes. E a mesma coisa, pessoal. Agora aqui vamos continuar colocando as folhas. Podem estar usando essas folhinhas aqui, menores. Uns cipós vamos colocar para baixo. Esse outro vamos colocar aqui. Podem estar colocando também assim pelo meio, para combinarem esses dois tipos de folhas. Vou colocar aqui nessa ponta essas folhas maiores, de tipo de palmeiro. O bom é que elas encaixam bem aqui, né? Vou deixar virado aqui para lá, para dar um charminho para a árvore. A partir do galho de baixo, dessa parte, vocês podem também estar colocando folhas. Porque geralmente as árvores não crescem de forma normal. E esses pontos aqui vão servir para a gente colocar depois o predador observando tudo, né? Aqui também vou colocar mais umas dessas. Lembrando que o bom de colocá-las de formas diferentes é que vocês podem deixá-las assim. E vamos fazer mais uma outra árvore antes de colocar no nosso moco. Ela só ficou errada porque um ponto ficou mais pesado que esse ponto deveria ficar aqui. Mas como ela vai ficar na base, depois a gente resolve isso. Pegamos essa parte aqui, colocamos este para cá, este para cá. Essa parte redonda aqui no meio, para firmar os dois. E aqui atrás a gente coloca dois desses eslopes compridinhos. Para dar ideia que é o tronquinho da árvore crescendo. E agora vamos fazendo os nossos galhos da forma como melhor nos convém. Fazendo ela crescer para um lado. Colocando mais arcos de outro. Dessa vez vamos fazer uma árvore bem equilibradinha. E esse que é o bom desses moques. Que você pode fazê-los do jeito que você bem entender. Como pode ver, ela parou. Vamos colocar aqui no meio uma dessas folhinhas. Folhinhas, para deixar as folhas também no meio. E vamos terminando agora com as folhas normais. Podem colocar as folhas maiores na parte de cima. Nesses galhos aqui de ponta. De forma que elas fiquem assim no meio. Podem também colocar uma florzinha dessas invertida. Crescendo para cima. Como se fosse uma bromélia ou algo do gênero. Agora nós vamos montar a nossa base, né pessoal. Já que as árvores já estão prontas. E terminar o nosso moque. Depois eu coloco essa aqui junto. Então pessoas, vamos começar aqui fazendo nossa base. Eu sou adepto daquela ideia de que você tem que mocar a própria base também. Então eu vou começar aqui com essa base de 16 por 16. Ela é a dessas da série clássica. Como vocês podem estar vendo aqui no verso dela. Eu vou igualar aqui as laterais com essas peças de 6 por 2. Aqui e aqui. E para isso eu vou juntá-las, uni-las com essa peça de marrom. Que é de 4 por 6. Colocando um lado de 2 em cima delas e um lado de 4 aqui. Aqui atrás eu farei mais uma parte maior com essa parte de 6 por 10. É 6 por 10? 6 por 12. E vou unir essas partes com este pedaço marrom aqui. Bem de forma que una aqui e una ali. Dessa forma. Desse jeito aqui. Vou colocar mais uma peça dessas aqui marrom aqui na ponta. Para também dar essa ideia de nível diferente. Né, pessoas? Agora vem a nossa constituição da placa. Porque a nossa floresta tropical tem diferenças de tons. Onde a grama não cresce parelha. Então por isso as partes mais marronzinhas. Quero dizer, pessoal, que essas peças marrons da Lego original não servem para muita coisa. Eu estava desmontando para mostrar para vocês. Olha o que aconteceu. Quebrou essa nossa quebra de nível aqui. Mas enfim. Como o chão da floresta tem essa peculiaridade de ele ser totalmente disforme. Vamos fazer agora as curvas de nível. Curvas de nível é um termo da geografia. Mas vocês podem ver que vai deixar essa ideia de que o chão é irregular. E que se vocês forem andar numa floresta aí, pessoal, é mesmo. Pessoal aí do escotismo, se vocês gostam, podem saber do que eu estou falando. É algo bem interessante de se fazer, né? Esse escotismo. Eu gostaria de ter sido escoteiro. Mas meu pai era amateiro. Ou seja, na maioria dos finais de semana a gente acampava. Então, o pai me ensinou muita coisa na raça mesmo. Vamos montando aqui. Vamos fazer a combinação de marrom e verde. Não precisa ficar aquela parte totalmente harmoniosa. Mas vamos buscar tentar fazer uma coisa assim... Que fique com um certo critério, né pessoal? Aqui e aqui. Agora vamos aproveitar esses nossos slopes aqui. Para fazer os níveis diferentes. Como se fossem barrancos, buracos, essas coisas. A maior floresta tropical do mundo é a floresta Amazônia. Nosso famoso tesouro nacional. Que eu acho que nós não o exploramos como se fosse um tesouro. Ou seja, sim. Eu sou daqueles que acham que o governo devia incentivar mais a pesquisa na Amazônia. Porque depois que você descobre que brasileiro não pode mais usar o nome Urucum. Porque foi registrado por um gringo que entrou lá pelo lado da Amazônia Legal. Ou seja, entrou pelo Chile. Vocês descobrem que estão, na verdade, roubando os nossos tesouros naturais. E vendendo para o pessoal de fora, né? Então, fica a dica aí, né pessoal? Vamos colocar aqui mais uma. Mais um slope aqui. Vamos tentar fazer como se fossem quadrados. Aqui, para parecer mesmo como se tivesse um nível diferente. Vamos colocar aqui também alguns nas beiradinhas. Vocês podem estar colocando um em cima dessas beiradas aqui. Como se fosse uma diferença maior. Ou a toca de um animal. De uma cobra. Alguma coisa assim. Aqui vai valer a criatividade de vocês. Eu gosto de mocar porque, é como eles dizem, um moque é um momento único seu. Ninguém moca como você moca. Então, tem muitas coisas boas aqui. Além do que, isso é uma terapia boa. Estimula a criatividade. E como eu digo para o pessoal, mais pessoas deveriam se abrir a esse universo Lego, né minha gente? Enfim. Vamos. Essa aqui foi a que quebrou no final das contas. Vou colocá-la por aqui, assim. Agora não encaixa mais só a parte de trás, não. Só que não encaixa mesmo. E isso que eu estava usando separador, né? Como podem ver, nossa base ficou bem interessante. Vamos agora colocar essas peças aqui. E colocarei uma aqui do outro lado, que é onde vamos colocar as árvores. Isso aqui também é para dar um reforço para a raiz das árvores. Certo? Seria colocar depois. Mas agora vamos colocar as nossas árvores. Já aproveitar que já colocamos. E que elas já estão aqui mesmo. Como eu falei. Ela dá uma melhorada na raiz da árvore. Como vocês podem estar vendo. Parece realmente uma parte da raiz. Se quiserem colocar desse lado aqui para ficar mais bonitinho. Podem ficar até fazer isso também. Esta árvore eu vou colocá-la aqui. E esta menor aqui. Pronto. Aqui está. Como vocês podem ver. Bem legal. Neste ponto daqui eu vou colocar o bambuzal. Que são essas peças aqui que a gente já fez. Tentem colocá-las o mais próximo possível uma da outra. Porque se vocês já andaram em bambuzal. Vocês sabem que o bambuzal ele é todo fechado. Eu vou colocar mais um aqui. Pronto. Como vocês estão vendo. Parece bem fechado mesmo. Essas arvorezinhas menores. Vamos colocá-las em pontos mais estratégicos. No meio da floresta. Como se estivessem crescendo a esmo. Porque na floresta tropical. Uma árvore. Fica na sombra da árvore maior. Até esperando. Quando a árvore maior morre. A árvore menor toma o lugar dela. Tornando esse um ecossistema muito. Diverso e bonitinho. Terminada a nossa base. Ah, esqueci de colocar o. Nosso. Arbusto. Esse eu coloco aqui bem na pontinha. Prontinho. Pessoal. Agora vamos colocar os outros elementos. Que são as vegetações. Como esses. Esses matinhos aqui. Que vamos colocar aqui. Podemos pôr pedras. Também maiores. Em locais estratégicos ou não. Que é impossível não ter. Pedra numa floresta. Aqui. Vou colocar a outra aqui. E agora vamos usar esses outros elementos. Como folhas. Como folhas. Flores. Sapinhos. Também vocês podem estar colocando uns. Uns sapinhos. E. Essas outras. Plantas aqui. Qualquer coisa. Vocês podem estar também. Tirando uma. Uma arvorezinha ou outra. Para poder encaixar. E melhor aqui no meio. E. Aqui a vontade de vocês. Né pessoal. Vocês vão. Deixando elas. Vão colocando os elementos. Conforme vocês acham. Melhor. E eu já volto. Para mostrar para vocês. Como é que. Ficou o nosso Mock. E como vamos colocar o. Soldado. E o predador. Também. Prontinho pessoal. Está aqui. Nosso Mock. Da floresta tropical. Como vocês podem ver. Ficou bem. Bem exuberante. A fauna e a flora. Vamos dar uma fechadinha. Agora aqui em cima. Nas árvores. Nas folhas das florestas. Né. Podem também. Estar colocando. Essas. Essas cobrinhas. Aqui no meio. E. Também. Uma. Uma arara. Normal. Vamos colocá-la. Em algum lugar. Aqui nessa árvore. Sabemos que os predadores. Não atacam animais. Pequenos. Então. Deve ser por isso. Que eles não tem problema. Com eles no filme. São animais grandes. Como xenomorfo. E. Ah é. Esqueci também. Das aranhas. Que aranhas tem. São comuns. Em florestas tropicais. Aqui é só pegar. Tem. Encaixar aqui. Aranha. A gente deixa. Aranha. A gente deixa no meio. Podem ver. Nosso Mock. Ficou muito. Bonito. Muito interessante. Até porque. É a recriação. De um. Icônico. Filme. Que muitos aí. Já devem ter assistido. Com seu pai. Sua mãe. Ou até. Sozinho. Que nenhum. Aí. Colocamos aqui. Nosso predador. Caçando. Os. Soldados. De cima. Da árvore. O Arabe. E. Vamos colocar aqui. Nosso. Soldado. Schwarzenegger. Pronto. Para. Atirar. Vamos colocá-lo aqui embaixo. Na. No chão. Da floresta. Podem ver. Nosso soldado. Está procurando. O predador. E lá está. O predador. Observando. De cima. Da árvore. E é isso. Pessoal. Muito obrigado. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E. Até a próxima. Valeu.